O que vai? O que vai? Maravilha! Vira a outra fase, segunda fase de sua apresentação Atenção, para! Para, sentindo? Atenção, para! Atenção, para! Preparar! Para tocar! O que vai? Atenção, para! Atenção! Atenção, para! Atenção! Já chegou a hora, hein?! Esse é o momento! Vamos que vamos, hein! Quem nós somos? Fábio está! Quem nós somos? Fábio está! Vamos lá! Família! Vamos lá! Vamos lá! Vamos juntos! Quebra! Vamos lá! Vamos lá!